Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui. Carlos Cruz, ministro da Palavra, ministro do Evangelho. E hoje eu quero falar com você que somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Atenção, eterna. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, chamar você, para a gente aprender um pouquinho sobre o que está escrito em João, capítulo 6, o versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Como não se render a alguém tão amável e tão poderoso como Jesus? Ouça, Jesus é Senhor, Jesus é Rei dos Reis, todo o poder na terra lhe foi entregue. Portanto, é importante que nós nos submetamos a este poder com entendimento. Quando nós analisamos o contexto deste versículo, nós vamos ver que ali aconteceu uma situação onde algumas pessoas decidiram deixar de ouvir Jesus. E aí Jesus pergunta aos seus discípulos se eles também queriam ir embora. E aí Pedro tem essa resposta, dizendo para onde nós iríamos se só o Senhor tem palavras de vida eterna. É muito comum nos tempos atuais, e eu acho isso muito, muito interessante, porque eu também utilizo destas ferramentas. E é normal ouvirmos centenas de milhares de palavras todos os dias. Nós ouvimos os filósofos, nós ouvimos os psicólogos, nós ouvimos os terapeutas, nós ouvimos os pastores, os padres, etc. Nós ouvimos muitas coisas, principalmente com o advento da internet, com a rádio, com a televisão. Enfim, as mensagens são inúmeras. Agora, o que eu quero chamar a atenção para você, por meio deste vídeo, é que somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Somente em Jesus você e eu podemos acessar ou ter acesso à presença do Deus vivo por meio do Espírito Santo de Deus. É importante nós pensarmos nisso, é importante nós meditarmos nisso, porque a vida, enquanto vida natural, a vida do homem, nós, por norma, estamos muito focados nas coisas que são aqui debaixo, e Paulo nos orienta para que nós venhamos a olhar, a focar, a nos submeter, a buscar as coisas que são do alto. Portanto, as palavras de Jesus, elas não são palavras simplesmente terrena, embora ele usou de parábolas, usou de exemplos humanos para explicar o reino de Deus. Agora, quando nós analisamos as palavras de Jesus como a palavra de Deus na terra, nós vamos perceber que nós, sim, estamos a falar daquilo que é eterno. E qual que é a promessa de Deus, a promessa de Jesus para o homem? Que é aquele que crê em mim não morrerá, mas viverá a vida eterna. Portanto, se você busca entender a salvação, se você busca viver uma vida com Deus, se você busca, de fato, algo insolúvel, algo que realmente seja concreto, algo que seja absoluto enquanto verdade, você precisa, sim, ouvir e se atentar e andar pelas palavras de Jesus, porque somente Jesus tem as palavras de vida eterna. A palavra de Deus em Isaías 55 diz que ela não pode voltar para ele vazia. Em Hebreus, no capítulo 4, diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que ela penetra até a divisão da alma e do espírito das juntas e medula, e ela é apta para discernir a intenção e o pensamento do coração. Esta mesma palavra diz que não há coisa encoberta diante de Deus, pois tudo está nu e patente diante daquele com quem havemos de tratar. Então você precisa mapear as palavras de Jesus, você precisa mapear a palavra de Deus e colocar esta palavra na tua boca e no teu coração. Fazendo isso, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a falar, a pensar, a agir, conquistar, manifestar aquilo que Deus tem para a sua vida por meio da sua palavra. Estamos falando muitas coisas, ouvindo muitas palavras, como eu já disse, mas para você crescer, para você de fato ter sucesso em Deus, você precisa colocar a palavra eterna, que é a palavra de Deus, na sua boca e no seu coração. Eu espero que esta palavra tenha feito sentido para você e que você possa tomar posse deste versículo e olhar para Jesus e dizer assim, Senhor, para onde eu irei se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Eu vou ficando por aqui, eu peço o seu like, eu peço que você deixe aqui um comentário e que se você puder, você partilhe este vídeo. Fazendo isto, você ajuda este trabalho a crescer e você ajuda eu a pregar o Evangelho aqui por meio da internet, tá bem? Eu vejo você no próximo vídeo para abençoar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.